E aí rapaziada do meu canal Cebiteiros Raiz, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui E hoje o vídeo, como vocês estão vendo aí no texto, vou falar hoje aqui o próximo sorteio do canal, beleza? Qual o seu seguinte passo para você poder participar? É galera, o próximo sorteio eu vou estar fazendo pelo Instagram agora, eu vou estar fazendo a live para vocês Ninguém caiu, ganhador, vai estar ganhando um kit de placa resenhada com o parceiro Jarrão Placas aí Que é o nosso parceiro aí, parceria que temos fechado aí comigo no canal aí, beleza? Vou estar deixando o primeiro link do canal dele na descrição, qual o seu seguinte passo para vocês participarem? Vocês vão estar aqui me seguindo no Instagram, beleza? Tá seguindo o Jarrão Placas, não está com o Instagram no momento, mas vocês vão lá no canal dele, se inscreve Vocês vão ter que estar inscrito no canal dele e estar me seguindo no Instagram para estar por dentro aí Vou estar soltando uma foto lá no Instagram para vocês comentarem, beleza? Então fica ligado, vai lá no seu Instagram, começa a me seguir já rapaziada, desde já E a meta que vai ser para esse sorteio né, quando a gente chegar a 5 mil inscritos rapaz Assim que chegar a 5 mil inscritos, esse sorteio vai estar sendo lançado, então não perca Desde já, já vão me seguir, se inscrevendo no canal também né, me desculpem, eu errei Se inscrevendo no canal, me seguindo no Instagram e se inscrevendo no canal aí do nosso parceiro Jarrão Placas Tamo junto é nóis, espero que vocês ganhem aí, não sei quem é que vai ganhar Mas é um kit de placa, beleza rapaziada? Lá pra frente mais eu posso fazer um sorteio de duas coisas, três coisas, entendeu? Mas hoje é só um kit, kit de placa completo, resinada Vou estar deixando uma foto aqui ó, da placa, como ela é, beleza? Que tem uma que eu tenho aqui também, que é do Vingador, que vai ser do meu próximo Subit que vem para o canal Espero que vocês gostem, deixe seu like também nesse vídeo aqui Compartilha com seus amigos também, para nós chegarmos 5 mil inscritos rápido aí Para nós estar fazendo esse sorteio aí E não esqueça rapaziada, vai lá no Instagram, na descrição aí tem um link, beleza? Então já comece a me seguir, não perca essa chance aí Vou estar postando uma foto lá do sorteio E vou estar falando aqui no canal qual é a foto, beleza? Então fica de olho, fica ligado, é nóis, falou, foi Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos Ative o sininho de notificações para ficar sempre por dentro dos meus vídeos Para receber todas as notificações É isso, tamo junto, espero que vocês tenham sorte aí Bora lá, assim que eu me inscrito para fazer esse sorteio, né? Falou, fui!